O Vila Nova treina firme para manter a boa campanha no brasileiro da Série C. Com 27 pontos, o Tigre é segundo colocado do Grupo A e tem um jogo a menos na competição. Isso porque o Vila deveria ter enfrentado confiança de Sergipe na última quarta-feira. Deveria, mas graças ao mau tempo em São Paulo, o aeroporto fechou e o time sergipano acabou nem vindo para a Goiânia. Sendo assim, o jogo foi adiado para quinta-feira da semana que vem. Agora o Colorado se volta exclusivamente para o duelo contra o Botafogo da Paraíba, no sábado, às 7 horas da noite, no estádio Almeidão. Na tarde dessa quinta-feira, o técnico Márcio Fernandes promoveu o último treino do Vila aqui em Goiânia, no CT Toca do Tigre. Na sexta, já às 7 da manhã, o time pega o avião com destino a João Pessoa. O adversário vem de um bom resultado. Goleou e casa por 4x1 na última rodada. E agora na quinta colocação do grupo, e a apenas 3 pontos do quarto colocado, o Botafogo cada vez mais bate na porta do G4. A gente tem muita confiança que podemos fazer um grande jogo contra o Botafogo. Sabemos as dificuldades que vamos enfrentar. Um time que vem lutando também, jogando todas as cartas nesse jogo para ter alguma chance dentro do G4. Mas nós estamos confiantes, e a nossa confiança é em cima dos jogadores que fizeram grandes treinamentos. E isso nos deu confiança. Não nos dá certeza de nada, mas a confiança é grande. Para o jogo de sábado, Márcio Fernandes tem apenas uma baixa. O volante Francesco cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. A boa notícia para o torcedor colorado é que três jogadores fundamentais voltam ao time. O zagueiro Vitor, o volante Robson e também o atacante Frontini. E por falar em Frontini, o duelo é especial para o vice-artilheiro da competição. O atacante argentino retorna pela primeira vez ao estádio Almeidão, onde foi ídolo da torcida do Botafogo e um dos grandes responsáveis pela conquista do Campeonato Paraibano de 2014.